Pessoal, estamos chegando em Urucunha, Minas Gerais, galera Agora, nesse momento, agora Ainda está passando aqui nessa curva aqui Aonde ela vai ser tirada, viu? Ela vai ser desviada reta aí, ó Aonde vai fazer a ponte sobre o coca que está boxa aí Tirando essa curva aqui Vocês ficam lembrando disso aí, viu? E a estrada, igualmente, falei para vocês A estrada está boa Dá para ir de 60, 70 aí, por enquanto Eu não sei dizer se choveu mais na frente No fundo, vai passando o carro Claro que a estrada está arruinando mais um pouco, né? Mas está dando para conduzir super bem Uma velocidade, assim, bem aceitável mesmo E nesse trecho aqui, vocês vão ficar sabendo aqui Muitas curvas fechadas aqui, vai ser tirada Principalmente lá onde chega mais perto do coca boca Ela vai ser alinhada, galera Passando aí Onde tem esse pau grande E esse barulho, a rodagem O asfalto vai passar do lado de lá ainda Viu? A ponte vai sair nessa direção aqui, ó Nessa direção que eu estou levando o telefone para frente Não é que não Essa aqui vai ficar abandonada Vai servir mesmo só para cavalo e égua passar aí, ó Normalmente você já está vendo aí um boi aí Que vai ser a estrada deles mesmo aqui daqui uns tempos Pô, que não tem dó de nada Passar a precisão de gato deles não Pô, que é doido Olha aí, ó O sinal é lá Vai sair bem lá a estrada, está vendo? Vai sair do lado aí, ó Que manda do lado Lá de lá está esse mato E vai direcionar Nesse bacião do lado de lá, ó O asfalto não vai ser que é onde eu estou, não Vai ser direcionado lá naquela posição, ó Aí lá pega a linha, ó Lá na frente É para ficar a linha, linha, linha Tem vídeo meu que já mostra os piquetes Até lá, não é que não Mas por enquanto Nós estamos passando aí Olha os piquetes, galera Olha aí, ó Aqui, ela alinha aqui Ela entra aqui agora Eu falei para vocês, galera Eu queria chegar aqui Uma hora e quarenta, não foi? Eu queria gastar três horas de viagem Graças a Deus Graças a Deus, gastei duas horas só Assim que eu parei muito na estrada, viu? Parei muito A estrada está boa, graças a Deus Viu? Nas medidas do possível É que eu parei muito Se eu tivesse parado menos É oitenta, viu? Aí, ó Está uma maravilha a estrada aí Em vídeo que estava antes É isso aí que eu posso falar para vocês Mais ou menos por aqui O asfalto vai fazer um ípice aí, ó Você podia fazer um balão Mas vai fazer um ípice só Por enquanto Ninguém sabe direito Pessoal, aqui agora Nós estamos entrando dentro da cidade, galera A cidade de Urucuia e Minas Gerais aí Onde você já pode ver Que vai ser mão dupla aqui, ó Uma pisa de cá e uma de lá No mesmo jeito que tem a placa Na saída de Pintopes para Urucuia Que vai ser que está onde se visto Tem a placa aqui também De onde se visto de Urucuia e Pintopes Muitas vezes a gente confunde Ah, o asfalto é de Urucuia e Pintopes Aí falou o asfalto é de Pintopes e Urucuia Saindo para começar até no meio da pista Terminando é o que basta Né? Nossa cidade aí, galera Deixa eu dar uma paradinha aqui Me colocar na posição certa aqui Deu uma errada aqui, velho Vamos tocar nesse meio Pessoal, isso é um finalizado Vamos descansar todo mundo E já está marcado aí Ao Poço Veredria Uma referência aqui para a nossa cidade Gasolina de R$7,47 É mais barata do que ela de São Francisco, galera Viu? A gasolina aqui do Poço Veredas Vocês podem deixar de abatecer Para deixar de abatecer logo aqui no Urucuia Vocês ganham mais Fica a mesma coisa Batecer em São Francisco ou abatecer aqui Batece logo aqui que é melhor para você Descanse um pouco também Mais um abraço para vocês E até o próximo vídeo Agora estou indo na minha casa Descansar Vê lá minhas filhas As bichinhas Fazer uns 3 dias Os 3 a 4 dias que eu estou fora Eu tenho certeza que elas estão Com muita saudade do pai dela Igualmente eu estou delas também Então Jesus quis abençoar nós todos Final da rota Acredito Que se viu para vocês Só para vocês terem uma noção Como está a estrada hoje Nesse momento Então um abraço para vocês Fiquem com Deus Tchau Viu?